Olá amigos, olá amigas, tudo bem? Eu sou Antônio Sáquilo, diretor-geral da TV Valparaíso de Goiás, o mais novo veículo de comunicação do nosso município. TV Valparaíso de Goiás, um instrumento em defesa da nossa sociedade. Obrigado pelo carinho, espero contar com a audiência e com o apoio de todos vocês. TV Valparaíso de Goiás, o canal que todos querem ver.